E fala aí doido, aqui é o Águila e hoje bora zerar o Brawl Pass do Brawl Stars Então doido, desde quando veio a segunda temporada aqui do Brawl Pass, ó Eu não peguei caixa nenhuma, véi Eu juntei da primeira até a última aqui, ó Se liga só tanta caixa que eu tenho, véi Se liga, se liga, ó E a gente vai tá abrindo essas caixas tudo aí, doido Ao total, eu até passei aqui, véi, ó Ganhei até mais oito caixas aqui, ó Ao total, nesse passe aqui, nesse primeiro aqui, ó Nessa segunda temporada, a gente vai abrir setenta e oito Na temporada anterior, tem mais uma E se eu for aqui também, na loja, tem uma caixa grátis, véi Então, bora lá, né Primeira coisa que eu vou fazer, doido É ver a porcentagem aqui, véi Que a gente tá pra ganhar um Brawl de novo, beleza? Bora ver aqui, quantos porcento? Se a gente for o Épico, tá zero vírgula cinquenta e sete, cinquenta e quatro Mítico, vinte e seis, vinte e quatro Lendário, onze e meia um E o acessório é Dois vírgula dez Vinte e nove, véi Rapaz, e aí, doido A moeda ali nem se conta, né, doido Mas, bora lá, véi A primeira coisa que eu vou abrir aqui, então Bora abrir aqui a primeira caixinha aqui, certo? Eu tô com trinta e cinco gemas, doido, beleza? Tô com trinta e cinco gemas, doido? Se tu não tá acompanhando os vídeos de Brawl Stars aqui do canal, véi Eu já abri mais de duzentos e cinquenta caixas Não veio Brawl nenhum, véi Comenta aí embaixo aí Se você está na mesma situação que eu, véi Beleza? Mas, cadê? Bora aqui, bora aqui Bora na anterior Bora abrir essa caixinha aqui Beleza? Não veio nada? Multiplicador Melhor que nada, né? Bora pegar isso aqui Eu vou botar em quem, véi? Qual foi o último Brawl que eu ganhei, véi? Eu nem lembro, véi Tem tanto Brawl que eu ganhei Deixa eu ver aqui Bora ver, bora ver Eu acho que foi o Eugênio, véi Se eu não me engano Ah, doido Tem outra aqui coisa também, ó Se eu não ganhar nenhum Brawl Se eu for aqui, ó Tem um Brawl pra mim ganhar, tá ligado? Tem aqui, ó O tanto de caixa que tem, doido, ó Eu não mostrei aqui Mas tem a EMS também Então eu vou abrir lá No final a gente abre As mega caixas e outras coisas ali, beleza? Então bora continuar aqui Eu vou abrir primeiro a caixas pequena Beleza? E depois a gente abre a média E depois... Não, depois a gente abre a grande Depois a caixa... A mega caixa, véi, beleza? Bora lá Abrir aqui, cadê? Essa aqui também E Brawl e nada, né, véi? Eu acho engraçado que Brawl e não vem não Brawl e não vem nenhum, bicho Rapaz Só bora abrir, véi Só bora Esse aqui Beleza Essa daqui Nada, né? Não vem nada, bicho Não vem nada Tem mais qual? Essa daqui Se eu tivesse comprado o Brawl Pass Eu tava lá em cima Pegando as recompensas lá em cima, tá ligado? Mas como eu não comprei Não A gente vai aqui embaixo mesmo E eu quero que vocês comentem aí, véi Se vocês já comprou o Brawl Pass, beleza? Das duas temporadas Rapaz, eu sou muito azarado Doido Não é possível um negócio desse não, véi Rapaz Isso é louco Bora pegar a caixa normal aqui Depois a gente vai na caixa grande Depois a gente vai na mega caixa E por aí Mas Eu acho que vai dar pra comprar, né, doido? Brawl Pass, o que vocês acham, véi? Eu vou Tem as gemas aqui, ó Esse Brawl Pass que passou Eu não peguei não Mas o próximo eu acho que dá pra me comprar, né, véi? Eu acho que sim Deixa eu ver aqui Bora aqui no caminho do troféu Bora no caminho do troféu aqui Pegar Não tem caixa pequena? Não tem Bora na caixa grande então, véi Pegar essa moeda Pegar essa caixa grande Bora coletar isso aqui Cadê? Não, Eugênio, não Não dá pra pegar a Emsi logo de cara, né? Não dá Tem que pegar logo isso tudo aqui Caraca, bora no Eugênio então Pronto No Eugênio Bora pegar isso aqui Mega caixa a gente vem depois Ou não Vou abrir logo essa mega caixa Deixa eu ver Véi, lembra, doido? Eu tava com 35 gemas, véi Tava com 35 gemas Só bora Pela essa daqui Eu vou pegar logo as recompensas tudo aqui, né, véi? Vou pegar logo as recompensas, ó Ganha um Brawler Pelo menos um ganhei, né? Pelo menos um ganhei E aí? Vai vir outro? Não, véi Véi, não vai vir um Brawler nenhum nessas caixas, doido Pode, pode ficar aí Vocês vai ver Não vai vir um Brawler nenhum, véi Eu sou muito azarado Bora continuar Bora botar, então O Brawler novo O que foi que abriu aqui que deu o novo? Ó, a Emes aqui, ó Nem tinha visto que tem a Emes, ó, véi Super fã Massa Não vi, não O que vocês acham dessa Emes aí, doido? E também, véi Ó, daqui 4 dias vai vir um Spike Bora aqui colocar a Emes aqui Opa Bora aqui Cadê? 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 Emes Beleza Beleza Beleza, tô com a Emes Agora bora abrir as caixas pra ver se vai ter Dá uma cagada da gente pegar algum novo Brawler, né, véi O que vocês acham? Tava com 35 45 Véi, eu não vou ganhar um Brawler, véi Um Brawler Quer ver? Ficou olhando Mas eu tô com quantos Brawler, véi? Tô com 27 Faltar 11 Brawler pra me ganhar os Brawler e tudo Tem 59 caixas pra mim abrir, véi Não é possível não, doido Eu acho que é impossível, véi Eu já abri mais de... Já abri mais de 250 caixas, bicho Tirando essas aqui, tá ligado? Se não chegar a 300, véi Ó Já foi Já foi Bora aqui, beleza Vai Aê Mais uma Caraca, é muita caixa, bicho Tu é doido, véi Ó Brawler e nada, né Brawler e nada Comenta aí, doido Qual desses Brawpass aqui que vocês acham que eu devo comprar, véi Eu não sei Dá pra comprar o outro que passou? Eu vou ver Bora botar na Ames agora, né Vou ver se dá pra botar o outro Que eu não lembro se dá não Mas bora ver ali Bora aqui Caraca Não é possível que eu não vou ganhar um Brawler não, véi Tu é doido, véi Ó, 31 É até 70 e pouco Tem muita caixa ainda, véi Cê é louco Só na Ames Vou botar na Ames, véi Cadê Ames? Tá aqui Beleza E tem muito ponto, doido Pra mim adicionar nos Brawler aí, véi Que eu não adicionei Tá ligado? Ó Já vai 80 e poucas 80 e poucas gemas ali, véi E aí? Opa Pelo menos um acessório deu primo, né Melhor que nada, né, doido O que vocês acham? Ames Gema Mega caixa Vai Travou? Caraca Eu pensei que vinha um Opa Mais outro acessório da Shelly Melhor que nada Melhor que nada Melhor que nada Vai Rapaz Na moral, véi Isso aqui Não é possível um negócio desse não, doido O cara não ganhar nenhum Brawler, véi O tanto de caixa que eu já abri, véi Não, comenta aí, doido Se você já abriu Mais de 300 caixas Contando com essas aqui Eu acho que já abri mais de 300 caixas E não ganhei Brawler nenhum, véi Ó Tá quase, véi Tá quase, tá quase, tá quase E aí? 59 Caraca, maluco Eu sou muito azarado, bicho Tu é doido, ó Vai Ó Pelo menos eu vou conseguir comprar o O passe, né? Ali dá, não dá não, doido? Fala aí se não dá Ó Aqui já foi Aqui também Era pra mim comprar o Brawpass ali Mas eu vou deixar Vocês comentem aí se Qual Brawpass Eu vou esperar Atualizar o Brawpass E eu vou ver quanto que Quanto que vai tá, beleza? Vou ver quanto que tá Ó Agora é Oito caixas aqui Uma Vai duas E Brawler nenhum, né? Brawler nenhum Opa Pelo menos um, né, véi Pelo menos um, né? O Sprite Pelo menos um, né? Pelo menos um Eu pensei que eu não ia ganhar Brawler nenhum não, véi Tu é doido Deixa eu botar o Sprite aqui Que é dois Sprites Ó lá Ganhei dois Brawlers nesse vídeo Tá bom, né? Só bora Tenho quantos Brawlers agora Falta dez Brawlers, dois Pra mim Dez Brawlers Só vai Ah, se eu Véi Ó Já ganhei Três 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 acessórios, bicho Caraca Vai Multiplicador tá ganhando a rodo, né, véi? Beleza Ó, mais um acessório Ganhei dois acessórios da Shelly E dois acessórios do meu primo Como assim? Cadê o Sprite, véi? Ah, tá aqui Beleza Atual Dá, ó Se eu quiser, ó 169 Mas não dá, véi Beleza Mas é isso aí, doido Gostou do vídeo? Larga o like Compartilha Comenta aí Quantas caixas que vocês abriu E não ganhou nada Eu, véi Mais ou menos É... Eu abri mais ou menos Umas 300 e poucas caixas Pra ganhar esse Sprite, beleza? Comenta aí Quantas caixas que vocês abriu É nóis E fui Valeu